E aí galera, amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Bonesi, sejam bem-vindos a minha boleia. Vamos clarear aqui o ambiente? Então galera, estou no trevo aqui que vai para Bem Posta e para cá Sapucaia, Teresópolis, além Paraíba, Salvador e a BR é a 393, deixei ali três rios para trás e estou de frente aqui, a próxima cidade vai ser Anta, depois Sapucaia, depois Sapucaia vem o posto Lampião, aonde eu vou fazer abastecimento e pernoite, pois já são 18 horas, mais uns 25 quilômetros aí eu estou no meu destino aí de pernoite. Deixa eu mandar um abraço aí para o meu amigo Raimundo Toledo, lá de Morungaba. Ele é... Ele é piloto também de 30 metros, vai vendo. É, está no Volvo também, estava conversando agora há pouco aí, deu uma paradinha ali atrás de Três Rios, deu um atualizado, umas mensagens, aí eu... Bem breve, bem rápido aí o contato, aí ele queria saber sobre as licenças, como é que a gente sabe das licenças para rodar em dias de feriados, feriadão? Então, tem o pessoal que não sabe, né, mas tem restrição de horário para esse tipo de caminhão, né, essa configuração de caminhão aí, que nem agora é feriadão de carnaval, então, teve restrição dia 25, mas a restrição é quando é pista simples, como eu saí dia 25 tinha restrição, mas eu estava andando em pista dupla, peguei em trânsito, né, peguei lá na Freeway, tem os vídeos anteriores aí, certo? E em rodovia pista simples, aí sim, aí tem restrição. No caso, que nem hoje, claro que vocês vão estar vendo o vídeo bem mais adiantado, mas no caso que hoje é segunda-feira, hoje não tem restrição, amanhã sim é terça, depois das 16 horas eu não posso rodar, tem que ficar parado, correto? E só vou poder sair quarta-feira depois do meio-dia, eu paro às 16 horas e volto só depois do meio-dia, restrição então, na quarta-feira pela parte da manhã, não é autorizado esse tipo de caminhão, que é no caso 30 metros, nove-eixo, rodar nesse dia. E como tem outros dias também que tem restrições, devido ao comprimento dele, é um caminhão que tem que andar com licença, tem que ter licença para rodar em certos lugares, a licença ela vai estipulando as rodovias que eu posso rodar, eu não é só rodovia federal, eu posso rodar em rodovia estadual também, tendo a licença sem problemas aí, beleza? Então Raimundo, quando a gente tira a lista para saber os horários, e aonde pode rodar, você entra no site da Polícia Rodoviária Federal, lá ela vai te dar todas as datas, todas, o ano todo, e os horários também. Se você quer bem mais esclarecido, você pega em todos os estados, as rodovias, mas geralmente é assim que funciona, em rodovia de pista simples, há restrição. Nos dias de restrição, se você tiver em rodovia de pista dupla, não tem problema, pode rodar tranquilo, rodovia de pista dupla não tem restrição, restrição, é só quando tem pista simples. Ok Raimundo? Você faz quatro meses aí que está com 30 metros, aí está gostando, aí está só tirando essa dúvida comigo aí. E curte meus vídeos também, uma hora dessa nós vamos nos encontrar aí, Raimundo? Com certeza aí, já sabe o caminhão que eu trabalho, aí eu vi umas fotos tuas ali também do teu caminhão, com certeza, uma hora dessa a gente se encontra e faz um vídeo, vamos fazer um vídeo aí. É, Raimundo Toledo, participação especial de Raimundo Toledo, dos vídeos de Viajando com o Kiko Bonese, pelo Brasil, é, viagem na viagem, não viagem na maionese, viagem com o Kiko Bonese. Ah, está vendo? Então, a placa ali, Sapucaia, a 20 quilômetros, então, logo em seguida de Sapucaia, tem o posto Lampião, e é onde eu vou pernoitar. Está um pouquinho nublado, né, porque está se preparando para chuva, e já choveu um pouquinho aí para trás, mas é o que vocês estão vendo aí, também já está querendo anoitecer, né, e eu logo, logo já vou parar, para evitar de me incomodar. Galera, depois que fizeram a barragem aí na frente, a barragem, acho que é de uma usina de Anta, esse lugar aqui não tinha, não era assim, represado, era só um riozinho que corria no meio aí, e a pista era ali embaixo, aqui é que ele levaram a rodovia, a rodovia não era aqui não, essa rodovia é nova, a pista era mais para baixo ali, ela cortava, a água cobriu praticamente a rodovia. Tem lugares aqui que até ficou normal, mas tem outros lugares que eles elevaram, botaram a pista mais alta, para poder fazer essa barragem aí. ultrapassagem indevida, olha aí, não estava vindo ninguém, ele olhou lá de longe, que não estava vindo ninguém, e fez a ultrapassagem, mas a faixa não estava dando condições para ele aí, vocês perceberam? e olha a velocidade que eu estou, 80, 80, 85, opa, não vai deitar aí nas curvas aí, segura aí, dirige direito aí, Mateuzinho, e mais o Tiaguinho, dirige direito aí, não vai deixar entortar não, olha, espia, essas curvas tortas aqui é problema, segura a máquina aí, Tiaguinho. Esse pedaço aqui, fizeram a terceira faixa, cortaram também em linha reta, porque ela tinha um S em curva aqui, fizeram uma pista nova, ela ia lá, onde é que está a pista lá, fazer uns S aí, agora fizeram uma pista nova aqui, ficou uma maravilha, com terceira faixa, ela ia lá do outro lado, saía lá perto daqueles eucaliptos, e era bem pesado, tombava muito caminhão, numa curva que tem ali, e agora ficou uma beleza aí, agora essa pista é pedagiada também, então, o pessoal está investindo aí, o pessoal do pedágio está investindo, e fazendo melhorias nessa rodovia aí. quando eu comecei a viajar, esse lugar nem acostamento tinha, era só asfalto para passar, um lado e o outro só, nem acostamento tinha, era terra, era complicado, era cabuloso passar aí, o cara se enroscar os espelhos, e era fácil, aqui pesa um pouquinho, aí já está querendo chover aí, vamos passar a cidadezinha de Anta, vamos dando sequência no vídeo, para vocês, ir conhecendo os lugares aí também, bastante vídeo para editar aí, não sei se eu vou dar a cota não, eu vou sair de casa fazendo vídeo, tem que editar alguns aí, tem uns que exclui, aqueles que não é bom, eu vou excluindo, e aí vamos que vamos, apresentando aí, uns vídeos bacanas para vocês aí, segura aí motorista, olha a curva torta aqui, é, cuida a curva aí, vamos apagar a luz interna aqui, tirar um pouquinho dessa iluminação, vamos ver como é que fica, aí, logo, logo, estamos passando então em Anta, cidade de Anta, pertence para o estado do Rio de Janeiro, estamos no estado do Rio de Janeiro, segura aí motorista, balança um pouquinho, não vai dar vertigem, ah, espia só, e começou os pingos, limite de município, Sapucaia e Três Rios, então, essa cidadezinha que tem antes aqui, Anta, pertence para o município de Sapucaia, é um distrito então de Sapucaia, né, Anta, eu até achava que Anta era município já, porque aparece a placa, e aí, vamos lá na sequência, é, a câmera deu uma desligada automática ali, não, vou ligar de novo, para aí, ó, limite de velocidade é 60, eu passei a 47, não, está tudo certo, ó, o Vap Vap, na hora que chegar no Lampião atualiza, esses Vap Vap todo aí, é, tem bastante vídeo aí no, com suporte aí, que dá uma visão do ETS, né, ETS 2, é isso, tipo simulador, ou, como é que é, o Eurotruc, um abraço para essa galera que pilota aí, o Eurotruc, o ETS, vocês tem que me ensinar a dirigir aí, porque eu não sei, nunca dirigi aí, no computador, será que é a mesma coisa? quebrar a mola, diminuir, aí, tem até uma estátua de uma anta ali, ó, um bichinho ali, ó, anta, tá vendo? é, isso aí, Esse aqui não atualiza direito não Ele manda entrar nas ruas, nas quebradas Que não tem nada a ver Uma que eu vou ter que atualizar O sistema aí também Achar um lugar aí Que faz isso pra mim O pessoal tem perguntado Eu tenho falado, já falei Em alguns vídeos aí, né Que tipo de GPS que você usa aqui Com aquele normalzinho aí que vocês usam Também no automóvel Aquários, né Aqueles Discovery 18 horas e 14 minutos 25 graus E estamos então A 251 metros A nível de mar Qual que é o GPS? Olha aí É o Discovery Aquários Beleza? Deu pra ver legal? Então tá aí Vamos que vamos Vamos lá apagar a luz Nossa Nossa Uma cura É de direita O Topo da roda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o Vap Vap Olha, tá bem doidinho Querendo fazer cálculo de rota Tá bem doido Como é que eu vou me basear no GPS Assim, agora ele atualizou Olha o trajeto Agora sim Mas dentro da cidadezinha ali ele não atualizou Vixe, já se perdeu de novo Ave amarela, meu GPS tá mais perdido Que cachorro quando cai de uma mudança A 450 metros Tome a esquerda 690 km hoje rodado até agora Vamos chegar ali no posto Lampião com 700 km rodados Do dia de hoje, hoje rendeu Sim galera, tava nas companhias aí do meu amigo Olavo Um missioneiro Aí como ele ia pra Vitória, Espírito Santo Ele continuou na Presidente Dutra Aí pra passar lá no arco metropolitano E pegar a BR-101 Ele vai pela rodovia E eu continuo Meu caminho no caso é Rio Bahia Subindo por Recife Vou fazer uma escala-feira Aracaju E depois vamos pro Recife Capital do Pernambuco E depois vamos pro Recife Logo aí na frente tem uma balança Se eu não tô enganado Parece que tá em obra Tava em obra a última vez que eu passei Vamos ver se já terminaram as obras Aí ó Pesagem obrigatória a 500 metros O pessoal me perguntou também ó Essa luz vermelha aqui O que que é? É o botão do alerta Do pisca-alerta Certo? Essa vermelha aí Ó, falei que a balança tava em obra E continua em obra ainda Então, esse botão do pisca-alerta Conforme a câmera focando nele ali Ou ele Não sei o que que tá acontecendo A câmera Ela pega Dá uns reflexos Parece que ela tá piscando E não é É o reflexo da câmera É efeito, né? É efeito da filmagem Ela não tá piscando Ela só fica Uma luz ligada ali Então ela Fica refletindo Tranquilo E dominado Chovendo e anoitecendo Mas logo, logo Eu já estou parando Meu local de pernoite Meu local de estadia Aí já tá quase chegando Galera, o dia que forem Viajar por esse lado aqui Depois que vocês passarem a balança Tem um guarda-rodoviário ali também Se quiserem parar nesse lugar aqui ó Eu recomendo ó Eu já fiquei até hospedado no hotel aí Esse hotelzinho aí Hotel-restaurante do Mancy Tem um peixe E uma farofa aí Rapaz Bom demais da conta, sonho Um arrozinho Feitinho na hora Um feijãozinho Olha, deu até fome agora Agora, o peixe Show de bola Muito bom Recomendo esse lugar aí Você comer um peixe Pegar aquele limão assim Espremer em cima do peixe Ah, as imarelas Bom demais, moço Ah, deu fome agora, é? É, aticei as lombrigas aí do povo Estamos chegando em Sapucaia então Quer dizer, nós já estávamos no município de Sapucaia Só que ali, acho que é distrito, né? O ano está aí Aqui já é Sapucaia Abastecer Tomar um banho Jantar Que o abastecimento vai me dar um valizinho Pra mim jantar de graça Vou jantar de graça hoje É, você abastece Você já ganha um Conforme a litragem que coloca Eu vou colocar uns 350 ou 400 litros De combustível Então Aí acima de 300 litros Eles dão um valizinho Que você pode almoçar ou jantar, né? Você escolhe E aí conforme o meu Tá chegando o horário da janta Vamos jantar, né? E ah, outra coisa Esses lugares aí a gente Também consegue, né? Pro cara que é cliente Muitas vezes tem senha no Wi-Fi, né? Dos postos, do restaurante Então você é cliente Eles já passam a senha, hein? Até mesmo quando não é cliente Até eles deixam conectar a internet Então até a internet de graça Temos aí Né? Nos postos de gasolina Restaurante Principalmente se você é cliente E aí Vou me conectar Vou me Se atualizar, né? Nas informações aí Nos comentários Da galera Vou ter que trabalhar Até umas horas hoje, hein? Eu vou Fazer o que eu preciso fazer Venho pro caminhão E vou Fazer umas edições Dos vídeos aí Pra deixar Já na galeria A hora que der no jeito Passamos pro YouTube Be O pessoal fala, é lugar estreito Parece que é esquisito Pra caminhão Ali mesmo, você passando por dentro de Sapucaia É mais estreito ainda Tem um lugar que você tem que deixar passar um primeiro Pra depois Pegar um espaço aí pra poder passar Senão, não tem jeito Passar dois Mas Passa tranquilo De paciência, passa tranquilo Passa, porque eu passo direto Mas vocês vão ver Dá a impressão assim que O lugarzinho é meio apertado Pra passar um caminhão desse porte Apesar que esse lugar aqui Já poderiam ter feito Um contorno, um rodoanel Um acesso por fora Da cidade Isso aqui é do tempo do Dom Pedro Primeiro ainda, eu achei Do tempo do Império E o rio O rio Paraíba do Sul É aqui do lado Aqui galera Ali é o rio Embaixo aí Quando ele enche aí com força É até Dá medo O rio Paraíba do Sul Nós vamos passar por cima dele Na divisa lá do Do Jamapará Com Além Paraíba Aí já Isso é só amanhã Dependendo da hora Também Que a gente Que eu passar Eu até vou registrar Para vocês verem Beleza Aqui tem um muro Aqui ó A última carreta Passa pertinho Desse muro aqui ó Você tem que pegar um pouquinho Mais na faixa amarela Quando não vem ninguém Então a gente invade um pouquinho mais Daí você controla Para não pegar Passa de boa É os macetes né Você vai controlando Às vezes os lugares Onde você passa Você viu que passou Você já tem uma noção Vai pegando aquele reflexo Aquela noção de espaço E é tranquilo Aqui então um pedacinho agora Que é o centro de Sapucaia Aí pega Esparalepipto Agora vai balançar um pouquinho Vai fazer um barulho também Gabina começa a ringir Alguma coisa solta da gabina Faz barulho Aqui Se vem outra carreta De lá pra cá Tem que esperar Que eu tenho que abrir Um pouquinho Por causa daquele poste Ali na esquina Então tem que abrir Um pouquinho mais E invadir aqui Se eu entrar muito fechado Ela pega Daí no poste lá Tem a paciência Que tudo se ajeita Já vamos passar Esse trechinho De paralepipto De balança Normal Velocidade Menos de vinte por hora Eu já nem coloquei No suporte do tripé Aqui Porque eu sei que ia balançar Ia fazer barulho E vocês iam reclamar Então Vamos fazendo Por aqui mesmo No suporte da cabeça É galera Essa praça aí À esquerda Tem conexão De internet Gratuita Para o povo Está vendo É Conectado Pela prefeitura Prefeitura É aí Prefeitura Tem o wi-fi E aí Sapucaí Digital Área Liberada Que tal É bom demais Né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí, tá balançando Calma, calma um pouquinho aí Não vai abandonar o vídeo não, para aí Agora já vai começar o asfalto de novo Vamos nessa Ah, o tapete preto é outra coisa Olha aí, ficou mais macio É, bom que vocês vão pegando uma noção De como é que é, como é que funciona as coisas Quebra a mola que mais tem E o Mivard, o Mivard do Presta Atenção Brasil Falei com o Mivard hoje, eu estava atravessando São Paulo Conversei um pouquinho com o Mivard no Zap aí Mivard é youtuber também, né Faz os vídeos Bem bacana O Mivard é um cara bem extrovertido Alegre E perdeu o caminhão O caminhão pegou fogo E aí hoje ele me passou uma notícia Esse aqui está empregado Já arrumou um serviço Vai trabalhar de empregado com a Cegonha Aí ficou de me passar até uma foto Do caminhão Cegonha É, câmera deu uma desligadinha automática Vamos ligar lá de novo E dando sequência no vídeo Né, passamos aqui Sapucaia A cidade, né, por dentro da cidade E logo, logo estarei aqui no Poço Lampião É logo aí na frente aí Aguenta mais um pouquinho aí Não vai embora não Aguenta mais um pouquinho aí E logo, logo já Estamos estacionando no Poço Lampião Então eu estava falando do Mivard Mivard vai virar Cegonheiro De caçambeiro a Cegonheiro É, teve a infelicidade do caminhão dele pegar fogo O Mofilho Ele tinha apelidado o caminhão de Mofilho Era como se fosse o filho dele Aí tinha um carinho pelo caminhão Mas É que nem aquele ditado Vá aos anéis e ficam os dedos, né Próximo tears Ar foda Amém E aí Provved Vão Em Agenda Próximo Vá Cose 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 D Cose Cose Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí vamos finalizar daqui a pouquinho aí. Gosto de passar de dia, sol brilhando, lugar bonito pra cá. Uma fazenda bonita. Tchau. 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 Aí ó, posto de serviço a um quilômetro. Tchau. Estamos a um quilômetro do posto. Tchau. 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 Beleza então galera, finalizamos então aí, valeu. Um abraço, boa noite e quase que vocês estejam com todos aí. Fui. Legenda Adriana Zanotto